O título desse vídeo pode parecer contraditório, mas o que é sucesso para você? Já parou para pensar a respeito da sua própria definição de sucesso? Ou você percebe ele através das definições externas ou das expectativas dos outros? Você conquista o sucesso aqui e ali e ainda assim se sente vazio? Vem comigo, que você vai descobrir por que isso acontece e como encarar situações como essa de uma forma que trará muito mais realização. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Xoleva, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. Deixo, como sempre, o link para o livro aqui embaixo na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardil.com E, além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Xoleva, ou pelo termo O Guia Tardil. Se gostar desse conteúdo, curte, compartilha. Se inscreve no canal para que ganhemos relevância e produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Cara, se você entrar em uma livraria hoje, encontrará muitos livros sobre sucesso, especialmente dizendo o que é e como chegar lá. É muito confortável cair na tentação de seguir um roteiro que já foi supostamente testado sobre como chegar ao sucesso. Mas é bem mais desafiador olhar para dentro de si e descobrir o que é sucesso para nós mesmos, e entender que cada um de nós tem a sua própria jornada. Como se não bastasse, a sociedade, o trabalho, nossos amigos e familiares têm suas próprias definições padronizadas, e existe uma associação bem direta entre cumprir metas e objetivos com o alcançar do sucesso. Imagine, trocar o conhecido, aquilo que dá uma satisfação clara e mostra o caminho, versus enfrentar o desconforto e o desconhecido de não saber. Aliás, existem inúmeras definições de como não falhar e esconder erros são a receita para a felicidade. Na prática, é assim que a sociedade funciona, seja em casa ou no trabalho. E esse conceito de jornada para o sucesso não poderia estar mais longe da realidade. Para cada sucesso, existem inúmeros fracassos, e escondemos os fracassos. Nós temos vergonha deles. Perceba o movimento aqui. A associação do conceito de sucesso a expectativas externas, a metas e objetivos externos. E isso gera uma verdadeira epidemia de vazio e escassez. O conceito prático de sucesso, hoje, gera uma onda de tristeza e depressão, porque o sucesso externo vem de fora. Cada vez que prestamos atenção a um discurso que tenta nos ensinar o que é sucesso e como alcançá-lo, estimulamos essa epidemia de escassez. Olhamos para fora, esquecendo o que vai dentro da gente. Lugar onde o real sucesso mora. Isso nos afasta cada vez mais da felicidade e da realização. Eu fiz a semana passada, mais ou menos a semana passada, acho que uns 4 ou 5 dias atrás, faz uma enquete nas redes sociais sobre o que as pessoas entendem por sucesso em uma frase. E as respostas variaram muito, desde a sintonia entre valores, propósito, ajudar as pessoas, até o dinheiro passando por coisas como ser bem-sucedido. Agora vê que louco. Apenas 4 pessoas disseram que o sucesso vem de dentro da gente e usaram a metalinguagem compatível. Ou seja, mesmo considerando questões internas como valor e propósito, apenas 4 pessoas não relacionaram esses fatores como dependentes direta ou indiretamente de questões externas. Não importa a definição de sucesso que tenha. O que realmente importa é se essa definição vem de dentro para fora ou se algo de fora para dentro. Porque é exatamente daqui que surge a epidemia de escassez, quando seguimos receitas e ideais externos apenas. Para entender melhor essa questão, veja esse vídeo aqui que eu vou deixar no card sobre felicidade material, contextual e existencial. O mesmo conceito que você vai ver no vídeo se aplica aqui para o sucesso. E a gente vai ver isso até o final. Não existe uma única definição de sucesso que foi dada na enquete que não esteja adequada. Porque ela deve ser individual e está tudo bem. Cada um tem a sua definição de sucesso. O ponto é que, quando abrimos mão de um conceito de sucesso próprio e abraçamos as expectativas do externo, nós promovemos potencialmente o desalinhamento com quem somos. Passamos a buscar um estado idealizado pelos outros, pela sociedade e iniciamos uma corrida para querer sempre mais sucesso, sem nem saber direito o que ele significa para a gente. Com o terrível efeito colateral de estar sujeito a sermos manipulados pelas necessidades dos outros em favor das nossas próprias necessidades. E aqui eu abro um parêntese. Em 2001, eu enfrentei dificuldades consideráveis diante do desemprego. Uma crise de depressão que durou 3 anos e uma sensação de incompetência gigantesca. Talvez uma das coisas que mais contribuíram para esse estado foi não poder acolher as pessoas que dependiam de mim. E quando eu falo sobre isso, penso logo no sucesso e no seu antagônico clássico. O fracasso ou a percepção de fracasso. Eu me senti um inútil. E apesar de conseguir sair daquela primeira crise, apenas há pouco tempo eu comecei a perceber o sucesso de uma forma diferente. Na verdade, comecei a percebê-los porque eu só enxergava as falhas. Eu me considerava um fracasso por não atender as expectativas que eu achava que estavam depositadas em mim. Hoje, eu olho para o passado e reconheço como um tremendo sucesso ter superado a depressão várias vezes. E o curioso é que, ao longo dos últimos 20 anos, passei por outras crises, recebi alta e meu conceito de sucesso permaneceu mesmo. Sempre com foco nos fracassos ou nos conceitos de sucesso que eu percebia da sociedade, principalmente aqueles focados no material. Durante tanto tempo, eu não percebia como um sucesso a superação, a reconstrução da minha carreira profissional, o alinhamento entre as minhas ações e os meus valores, o livro que eu publiquei, esse canal no YouTube, o blog que eu escrevo há quatro anos, tantos prêmios que eu recebi ao longo da carreira, tantos reconhecimentos, justamente por fazer aquilo que eu acho que está sintonizado com os meus valores. Durante tanto tempo, eu percebi a felicidade como a obtenção do sucesso e o sucesso apenas como atingir metas, ganhar dinheiro para ter as coisas, comer bem, tomar um bom vinho, me divertir com os amigos e, eventualmente, ser aplaudido. Agora, você sabe por que eu decidi fazer esse vídeo? Semana passada, eu fui caminhar bem cedo na praia e eu vi uma praia totalmente seca. Eu consegui andar na areia até os arrecifes sem molhar os pés. E de lá eu vi o mar, eu vi as pedras, eu vi peixes, eu vi pessoas pescando, eu senti o cheiro forte, o cheiro do mar, o som das ondas. E foi quando eu dei meia volta, olhei para os prédios que estavam atrás de mim e disse isso, isso é sucesso. E diante dessa experiência, eu me emocionei. Como eu estou me emocionando agora, porque tem uns 20 anos que eu não piso nos arrecifes. e tem um bom tempo que eu não vou na praia. E só o fato de você conseguir sentir isso, ter essa emoção, ser tomado por essa emoção, diante de 20 anos lutando contra a depressão e, finalmente, recebendo alta mais uma vez, deixando a medicação de lado, eu posso dizer que isso é um tremendo sucesso. E, para mim, foi uma das sensações de sucesso mais fortes dos últimos anos. Então, eu faço um convite. Que tal pensar um pouco mais sobre o que é felicidade, realização e sucesso para você? Mas com um desafio adicional. De pensar nos três sem ser algo externo. Sem condicionar ao que esperam de você. sendo algo partindo de dentro do seu peito, de dentro de você, sem depender de nada ou de ninguém. Eu tenho uma certeza de que você vai ficar surpreso e verá que você experimenta muitas, muito mais situações de sucesso do que você imagina. Talvez a gestão das expectativas, as próprias e as dos outros, sejam um fator mais importante para a sensação, para permitir a felicidade e a sensação de realização. Muita gente acha que o sucesso é feito uma poupança, onde a gente deposita dois sofrimentos para colher juros mais à frente. Quanto a isso, eu sugiro que vocês leiam o texto que eu vou deixar aqui embaixo na descrição sobre o conceito de punição e recompensa. Nós, culturalmente, somos levados a crer que não há sucesso sem dor e sofrimento e eu não consigo pensar em uma coisa que esteja mais distante do nosso bem-estar. O sucesso pode ser encontrado em pequenas coisas do dia a dia. Aliás, se você consegue encontrar sucesso nas pequenas coisas do dia a dia, a felicidade e a realização certamente lhe farão companheira. Sucesso é uma descoberta de autoconhecimento totalmente relativa, individual e muda com a vida. Não confunda metas e objetivos com sucesso. É muito comum que o lado profissional queira que a confusão ocorra simplesmente porque isso é favorável aos interesses alheios. É assim que nós somos transformados em números. Então, quer dizer que perseguir metas e objetivos não é sucesso? Eu não vou dizer a você o que é sucesso e acredito que ninguém pode fazer isso. Você tem que descobrir o que é sucesso para você e se isso é compatível com quem você é. Preste bastante atenção. Depende de como você reconhece o objetivo a ser alcançado. Se for imposto e não idealizado em conjunto sem estar sintonizado com quem nós somos uma descoberta que deve acontecer antes você pode estar indo numa direção que não trará nem felicidade nem sucesso. E é por isso que é tão conveniente achar que sucesso depende de dor e sofrimento. Quando buscamos metas e objetivos desalinhados e fora de sintonia com nós mesmos passamos a achar que o sacrifício de hoje é a felicidade de amanhã. Se você pensar bem vai perceber que isso faz muito sentido. Veja por exemplo esse gráfico que eu trago no meu livro onde eu explico ele em detalhes. Perceba que ele não fala sobre o que é sucesso apenas ajuda você a classificá-lo. Quanto mais a percepção de sucesso estiver atrelada ao material mais ele estará relacionado ao ego coloquial e mais rápido ele desaparece como um vício como uma droga. Quanto mais essa percepção estiver associada ao todo e o altruísmo mais duradoura será a sensação de sucesso maior será a contribuição e a cooperação e as sensações de felicidade e de realização. Uma mesma situação na vida da gente pode ser percebida em qualquer lugar do gráfico ou seja como sucesso material contextual ou existencial. Eu vou dar um exemplo prático em 2017 eu atuava como consultor na área de vendas para uma multinacional da área de tecnologia e eu participei de um projeto para um governo para um governo de um estado aqui no Brasil onde foi possível economizar milhões em aquisições. Por esse projeto e como parte do meu trabalho eu fui remunerado eu recebi uma comissão eu poderia ter olhado para esse projeto apenas pelo aspecto financeiro o que seria qualificado como sucesso material de acordo com o gráfico mas o meu trabalho ele foi reconhecido e eu ganhei um prêmio por causa dele e a sensação de reconhecimento ela é fantástica mas ao longo do tempo enquanto o projeto era executado eu percebi também o quanto a economia trazida beneficiou a população de uma forma geral a economia viabilizada pode ser empregada em outros projetos de cunho social e isso está diretamente sintonizado com o propósito de ajudar as pessoas veja como a mesma situação o mesmo evento gerador pode ser percebido de diversas formas se ele for percebido apenas como sucesso material a sensação dura dura pouco tempo se você usar a ótica do reconhecimento talvez talvez dure um pouco mais e vai fazer muito bem para o seu ego tanto é que fez muito bem para o meu ego mas três anos após a venda do projeto eu ainda sinto o bem-estar de ter contribuído para algo maior é isso eu quero finalizar deixando duas perguntas para vocês quantas vezes você perseguiu metas e objetivos e analisou se eles estão de acordo com quem você é com os seus valores e com o que acredito quantas vezes trabalhou para que o sucesso de fato seja uma contribuição para algo maior gente hoje se me permitem eu farei um jabá gigantesco eu vou recomendar para vocês o livro onde eu faço uma defesa sobre o entendimento de felicidade e sucesso que eu coloquei nesse vídeo para falar a verdade são os dois últimos capítulos do meu livro ele está disponível na Amazon e eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês se você gostou desse conteúdo curte compartilha se inscreve no canal clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês um grande abraço um beijo de acordo com a pertinência tchau 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 tchau